Nesta terça-feira, dia 27, no Arena Barretão, às 11 da noite, Juliano César recebe Matão e Matias, pra matar saudade de grandes sucessos. E de repente vi você sair com a toalha no seu cor. De Minas Gerais, Lívia Bicalho. Meu cantinho mineiro dessas terras brilhantes. O sucesso jovem de Goiânia com Milton Nunes. E pra não te perder, vão dar o primeiro passo. E o bom bate-papo com Henrique e Diego, falando sobre a carreira de sucesso. Nesta terça, 11 da noite, na Rede Vida, o canal da família.